No dia a dia real, existe uma complexidade grande, que é falta de tempo. Conforme você cresce na área, menos tempo você tem. E quanto mais você vai crescendo, as chances são que mais dinheiro você vai ganhar e menos tempo você tem, porque o tempo que sobrar você quer ficar com sua família, você quer curtir, você quer fazer qualquer coisa. Então é muito normal designer não ter portfólio atualizado. Principalmente se ele está há cinco anos em uma empresa, ele ou ela. Tipo, ah, estou nem aí, estou tranquilo aqui, eu gosto de uma empresa. E aí, cinco anos depois, lascou. Tenho que montar meu portfólio. Se você não tiver parado em algum momento para documentar, vai ser complicado. Primeiro que assim, vai ter coisa que você nem vai lembrar onde está, ou você não tem, ou não tem como pegar. Nesse caso de cinco anos na mesma empresa, sabe? Começa a ficar meio difícil. Se você é freela, num caminho similar ao meu, hoje, hoje o mundo está todo na nuvem. Então assim, você tem Figma, que é na nuvem, Miro, Notion e vários outros ferramentos que é tudo na nuvem. Então em geral, quando você é contractor ali numa empresa, você vai ter um acesso daquela empresa e tudo é da empresa. Se você também não se preocupar em guardar alguma coisa, você depois não tem como o APPH. Então você tem que ver com qual projeto você está preocupado para você definir como é que você se organiza. Eu já vi alguns designers passando a documentar pelo menos todo mês ou a cada três meses. Então sei lá, a cada três meses, o que eu fiz até aqui? Deixa eu pegar um notes meu, um Word, qualquer coisa, um bloco seu, separado, onde você documenta, você bota qualquer coisa, você escreve ali o que você quer escrever, tomando cuidado com informações mega confidenciais, que às vezes sigilosas, assim, tem coisas que são mega, mega, mega sigilosas. Então, enfim, é uma escolha sua, tá? E no meu caso, quem pergunta de NDA, quando eu estava na Pivotal, eu trabalhei em algumas coisas que não tem como eu mostrar mesmo. Então eu tenho que mexer nessas coisas. Aí como é que você faz? Acme. Então na verdade, tira toda... O que é Acme, né? Quem é mais antigo, tipo eu, sabe que é do desenho animado. Então basicamente tira todas as informações super relevantes e você bota Acme é uma empresa de manutenção de caminhões e sei lá o que, e blá, 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 e que tinha um problema porque era tudo muito bagunçado e precisava fazer uma gestão saindo do papel e reorganizando tudo. Como é que eu fiz isso? Eu desenvolvi workshops de stakeholders e blá, 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 inclusive, e por aí vai, sabe? Nesse caso, eu não preciso falar qual é a empresa, eu não preciso falar questões militares, eu não preciso não sei o que, não sei o que lá, e ainda assim aquilo é relevante. Perde um pouco de relevância, é claro, gente, é claro. Mas também tem um outro ponto. Na hora que eu envio o meu portfólio, se chega na mão de uma pessoa e fala ah, nossa, mas eu não quero ver isso aqui como Acme. Me conta a verdade. Me conta o projeto real. E eu falo, cara, eu não posso. O N-Date, isso aí é muito forte. Esse aí eu não quero contar nem colocando senha ou nem um vídeo. Não rola. Se a pessoa não entende isso, de boa, essa pessoa não é ética. Porque o nosso mercado é assim. Todo mundo sabe que isso existe, que essa questão do N-A é muito forte. E não é uma pessoa que eu quero trabalhar de qualquer forma. Você fala, cara, obrigado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti